Olha só aqui do meu lado, tem um grupo gigante, uma família muito grande, de giganotossauro, ali do outro lado tem um filhote de dilofossauro, e o Giga tá vindo na minha direção, ok, calma aí Giga, vamos ser amigos, por favor, o cara tá vindo mesmo na minha direção, um velho, será que eu caço um desses Giga? Seria muito bom, aí vamos embora, correr pra cá, aí vou dar um gritinho, vamos, tem algum dilofossauro por aqui, por favor, eu vou dar a volta na verdade, aí eu vou tentar chegar naquele dilofossauro filhote, porque pelo visto não tem nenhum outro aqui, opa, olha só, ali na frente, já sei o que eu vou fazer, aí ó, mordi, beleza, ameaça aí, o cara tá dormindo, cara, esse acordou agora, esse acordou com a mordida, ameaçando ele, ó, já deu uns gritos, opa, cheguei aqui por trás, errou, coitado dele, sério, vou chamar a atenção dos Giga, será que eles estão por aqui? Ah, eu não queria, na real, eu sei que eu tô com muita fome, ah, lá estão os Giga, ó, ó lá eles, ó, lá longe, eu queria, na real, ó, o cara dando pisão aqui, ameaçando, eu queria, na real, chamar a atenção dos Giga, ó, o cara dando pisão, ó, 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 mordi, venha, gigantossauros, aqui ó, brincadeira, vamos deixar esse trike aí, vamos correr e chamar os Giga, ó, intimidade dos Giga aqui, ó, 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 ó os Giga, tão nervosos eu acho, vou ameaçar, ameaçando os Giga, é, os Giga não querem mais papo com a gente, então vou fazer o seguinte, vamos caçar aquele trike, vamos caçar, vamos caçar ele então, subir aqui, ele deve estar deitado, vou voltar lá e dar umas mordidas e comer ele, tu tá ficando doido? Aquele Dilophosaurus já deve estar muito longe agora, ali ó, olha só, e aí, surpresa, mais umas mordidas e caiu, aê, foi muito fácil, muito fácil mesmo, e corajoso esse trike, vocês viram? O cara veio bufando ainda, ameaçando mesmo, dando pisão, monstruoso, agora vão se alimentar aqui dele e já era, comidinha fácil, o bom é que tá chovendo agora, então eu não perco sede, se bem que tem um riozão aqui do nosso lado, né, não seria problema também, mas enfim, conseguimos caçar aqui o trike e agora a gente tá de boa, os Gigantossalves também foram embora, então sem problemas galera, sem problemas, aqui ó, vou deitar um pouco pra me recuperar, só pra ficar aqui com a estamina bem de boa, aí depois a gente sai, cadê o olho nos Gigas também, né? Parou agora, deixa eu ver, eu ainda estou aqui, já recuperado da estamina, ainda tô com a minha carcacita de Triceratops, muito boa, diga-se de passagem, os Gigantossauros de fato foram embora, eu não sei exatamente pra onde eles foram, pra falar a verdade mesmo, e tipo, eu sei que eles foram pra lá, né, mas depois disso eu não sei mais, não ouvi grito, só tô ouvindo grito de Ava Triceratops aqui do lado, e eu espero que eu consiga encontrar o Dilinho, aquele filhote que tava do outro lado, espero mesmo que eu consiga encontrar, eu acho até que vou lá, na real eu vou descer aqui, ó, e tomar água um pouco, vou dar uns gritos pra ver se algum outro Dilophosaurus responde, vamos ver, ele tava aqui, ó, descendo, ele foi lá naquele laguinho que tem lá embaixo, ó, e os Gigas de fato foram embora, porque não tem mais nada aqui, é mesmo? Vou dar mais uns gritos aqui, é ruim na verdade a gente dar grito, porque chamamos muita atenção, então, qualquer tipo de predador que estiver ao redor aqui, ou herbívoro mesmo, vai se afastar, e os predadores vão querer caçar a gente, mas a gente tem a carcassinha aqui, então a gente meio que tá safe, qualquer coisa deixa a carcaça, né, dependendo do carnívoro que aparecer, claro, opa, já tô debô, escutei passo aqui, escutei passo aqui perto, vocês ouviram? Foi meio baixinho, foi por aqui, ó, ai, 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 vou ameaçar, tô ameaçando já, ui, isso foi um Rex, velho, tem um Rex aqui atrás, por favor, moço, caraca, velho, eu tenho certeza que tem um Rex aqui aqui atrás, tenho certeza, me enrolei agora, ó, tá ameaçando, eu falei que tinha um Rex, Rex, cadê ele, ali, ó, ai, 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 vou ameaçar, e aí, qual é que é Rex? Ó, vou dar uma mordida, não, não vou dar não, não vou dar não, ah, velho, olha, olha a mordida, ah, não vou deixar barato assim, foi, mordi, aí, ameaça ele, ai, ai, não, brincadeira Rex, brincadeira, ah, beleza, bom, eu vou deixar esse Rex comer a carcaça, e eu falei que a gente não podia ficar gritando, ia chamar atenção, né, óbvio, talvez esse Rex aí, ele, de repente, tava seguindo a manada, a manada, né, o grupo, na verdade, não se chama manada, carnívoro, apenas herbívoro, bom, provavelmente ele deveria estar seguindo ali, sei lá também, não sei, vamos embora, vamos deixar esse Rex aí agora, e de fato a gente não queria ficar, eu poderia lutar com o Rex, claro, mas meu objetivo não era ficar com a carcaça, então vamos seguir aí o Dilophosaurus, o filhote, tentar encontrá-lo, vou dar uma nadadinha aqui, perto da cachoeira gigante, tamanho da cachoeira, se cair aqui já era, se cair aqui já era, mas a gente aqui é exímio nadador, aquático, e a gente consegue passar facilmente, que mané, aquático, né? Mas olha só, ali na frente, o Jiguinha, temos um Giganotosaurus aqui no laguito, será que eu vou dar um susto nele, ó, vamos assustar, vamos assustar, olha, olha o susto dele, olha o susto, olha o susto, olha o susto, olha o susto, olha, ele me mordeu, olha a audácia, vou deixar passar essa, vou dar amizade pra ele, eu acho que ele se assustou demais, coitado, a audácia do menino, velho, chegou a me dar uma mordida até, vamos tomar uma água aqui, olha, vai embora agora, deve ter se tomado um susto monstruoso, eu só cheguei pra aloprar mesmo, calma aí, pode ir, fica tranquilo, não quero caçar você, já passou até aqui, ó, vamos descer lá pra praia, deixar o Jiguinha ali, coitado, vambora, vou dar uns gritos pra ver se mais dilo responde, eu quero encontrar aquele dilo filhote, mas eu não sei se ele tá por aqui ainda, ele pode nem tá mais, sabe? Vamos ficar gritando, né? Se bem que a última vez que eu fiquei gritando apareceu um rex e me expulsou, então, vamos ficar caladinho, gritar às vezes, ficar de olho aí pra ver se mais algum bicho aparece, ó, escutei algo aqui do lado, mas eu acho que foi aquele Jiguinha, é, não sei, enfim, vambora correr, vamos aqui pro meio do mato, que é bom pra gente se ocultar, né, a gente também aqui tá com uma skin mais escura, a gente consegue se ocultar facilmente na sombra e depois quando ficar escuro vai ser muito melhor pra gente caçar até, vamos ficar ligado, por enquanto a gente tá aqui, ai, meu Deus, que susto, velho, eu sabia que escutava um barulho atrás, do nada me tirando só no rex, calma rex, calma, calminha rex, do nada, que susto, quase que meu coração saiu pela boca, na moral, o cara do nada, ele ia me pegar pela retaguarda, eu nem ia ver ele, mas conseguimos aqui sair sem, sem ele conseguir nos pegar, nem alcançou a gente, e o problema é que eu tô ficando cansado, então a gente vai ter que deitar aqui, ó, é bom ficar por aqui mesmo, porque assim a gente enxerga tudo, e já ficar descansando, rex tá por ali, ó, ah, rex, quase, hein, quase, é, galera, aparentemente o rex parou de me seguir, na real, acho que ele desistiu ali mesmo, quando eu encontrei ele, quando eu me virei e dei de cara, nem quis mais tentar caçar, ele sabe, né, que se for contra a gente, a gente pode dar uma sova nele, capaz, nem me assustei, né, nem me assustei, mas enfim, vamos indo aqui mais em direção à praia agora, podemos ir em direção ao Lago dos Gêmeos também, eu só vou ter que atravessar aquela travessia complicada que tem ali, vou ter que recuperar a estamina bastante, porque eu tô bem cansado, mas enfim, vamos indo aqui na praiazinha bonita, a gente já tá ficando com fome, de repente a gente já pode pensar em caçar alguma coisa, sei lá, vamos ver o que vai ser bom pra gente, o que a gente vai encontrar, mas infelizmente não encontramos aquele Dilophosaurus filhote, o cara simplesmente desapareceu, de repente ele foi caçado mesmo pelo Jiguinha, não sei, ou o Rex mesmo caçou ele, já tava tentando de caçar, né, poderia caçar até outros filhotes, outros pequenos, além de mim, de repente virou um aperitivo pra ele, coitado, né, coitado Dilinho, o Dilinho poderia ter vindo na nossa direção lá no começo, mas não quis, foi embora, e ó, o que aconteceu, foi capturado, coitado, mas é a vida, e bom pessoal, aí vai ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado, se divertido, vou ficar de olho aqui pra ver se outros carnívoros tentam caçar a gente, tentar a sorte contra nós, a gente conseguiu caçar um Triceratops, subi, não tava completamente adulto, deveria estar ali pela metade, a gente também foi expulso por Rex, damos de cara ali no começo contra a Giga, foi sinistro galera, foi sinistro, tudo isso? E talvez aquele filhotinho esteja perdido, aquele filhotinho Giga lá que a gente deu uma zoada, coitado, né, espero que ele encontre uma família, mas é isso, valeu, muito obrigado, até mais e tchau, fui, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí